Bom dia, bom dia, bom dia! Salve, salve, simpatia! É isso aí, vamos seguindo o rolê. Agora, eu não sei... Eu não sei se deu problema com a gravação de ontem à noite de eu vindo pra cá. Se o vídeo começou com essas imagens, quer dizer que deu. Que eu gravei direitinho, viemos batendo um papo, e quando eu cheguei aqui, que eu fui desligar a câmera, eu deixei ela cair antes do vídeo processar, que ela faz um processamentozinho do vídeo aí e tal. Então, eu não sei se deu ruim essa filmagem. Se deu, estamos começando o vídeo agora, já pelo round 2. Se não deu, se a filmagem deu certo, processou direito, aí quer dizer que estamos aí dando continuidade. Plantãozão tranquilo, choveu bastante aí durante a maior parte da noite, agora já faz algumas horas que parou de chover, mas está bem frio ainda. Saí um pouquinho mais tarde aí. Um pouquinho mais tarde não, né? Saí no horário certo, mas eu sempre saio um minutinho ou dois mais cedo, que é pra pegar o carro logo, e já vim pra cá pra não pegar esse trânsito no farol aqui, ó. Geralmente fica um pouquinho menor. Mas não foi o caso hoje. Pegamos uma fila danada, e pra foder de vez tem dois caminhões aí na frente. Você tá vendo um, tem outro logo à frente dele. Mas faz parte, né? Isso significa... que vamos... sair um pouco mais tarde aí do round 2 nesta... nesta tarde. São agora sete... sete e dois... sete e dois da manhã. Mas coisa linda, tem que ganhar, né, velho? Tem que trabalhar, quem não trabalha não come. Um pateta de moto aqui doido pra entrar com a moto pela direita. Olha lá os esperto. O esperto, se for depender de mim, tá um fudido. O cara de moto aqui atravessando, ó. Conseguiu, filha da puta. Agora esse outro não vai, não. Pior que foi também. Agora o cara passa, força a passagem, depois estaciona. E vambora! Pegar aqui um trechinho de estrada. Aí eu já tava empolgando aqui, já tava acelerando mais do que devia. Mas já estabelecemos aí a velocidade de cruzeiro comum, 80 por hora. Tá escuro ainda, o céu tá bastante nublado. Pode ser que a chuva continue. Não tenho uma opinião formada nesse momento, se é melhor que continue ou não, mas... Tanto faz. Não importa o defunto. O que a gente quer é chorar. Pegando a saidinha aqui. Pra ver, expressa sul. O caminhão tava até agora com a porra do pisca-herto tá ligado. A gente chegou perto, ele saiu andando. Tava parado ali. Tem dia que tudo contribui pra nos atrasar, velho. Pode ter certeza. E vai ser no dia que a gente tá mais atrasado. Dia que a gente tá atrasado, é aquele dia que o farol fecha mais cedo. O carro quebra na pista. Tem acidente. Desligar o ventinho aqui, que tá frio. Isso que tá no desembassador ali. Mesmo assim, tá vindo uma brisa gelada. Eita lá. O farol fecha bem em cima. Só esse farol ter fechado aqui são três minutos que a gente perdeu. Essas porras são tudo trifásico, velho. Esse aqui não é trifásico, mas é como se fosse. Ele tem uma fase... Uma fase escondida aqui. Os caras do trânsito aqui, eles não põem o farol de pedestre, mas eles fazem um... Konami Code aqui pra... O farol demorar mais, pra dar tempo dos pedestres passarem também. Pejôzinho do cara tem um adesivo ali. Obrigado, Senhor Jesus, pela sua misericórdia. Sempre me alcança. Não apareceu na câmera, eu acho. Tá aí uma coisa que eu me pergunto. O cara agradecer Jesus por adesivo, por... Puta, por postagem no Facebook, eu quero morrer, velho. Os caras podiam mandar um direct, né, pra Jesus, pra agradecer pra ele. Não, eu tenho que publicar na linha do tempo. Pior que nem marca. Ia colocar um arroba Jesus pra marcar, aí ele lê. Então, no WhatsApp, o grupo de família é campeão disso. Tem oração no grupo. Todo grupo de família tem uma tia que manda uma... uma oração. Manda um bom dia, aquela puta oração enorme. Porra, manda direto no... no PV de Deus, velho. Ele já lê e tal. Fica satisfeito. Mas é isso aí. Cada qual com a sua fé. Apenas não esfregue sua fé na minha cara. Que eu não esfrego a minha na sua. Tá combinado? Então, tá combinado. Vamos encostar a viatura aqui. Vamos ver se tem vaga nessa piroca também. Essas porra aqui da Secretaria de Educação chega aqui seis horas da manhã, velho. Toma todas as vagas. Você vai parar no lugar deles ali, ó. Deu um Zé Ruela já fala que não pode. Mas tem uma vaguinha pra nós. É isso aí, rapaziada. Até mais. Salve, salve. Seguindo nossa jornada, vamos pra hora da merenda. Nem tô com essa fome toda, pra falar a verdade, viu? É mais a oportunidade de dar uma descansadinha. Esticar as pernas. Porque tá puxado, rapaziada. Mas nesse frio aí dá até um ânimo. Que desgasta menos. Fisicamente, pelo menos, desgasta um pouco menos aí. Até mentalmente, né? O plantão acaba sendo mais tranquilo aí. Cortesia do frio e da chuva. A gente se estressa menos. E pai tal. É mais tranquilinho. Mas o sono é o mesmo, viu? Vai achando que porque... Vai achando que porque o plantão é mais tranquilo. Porque tá frio e tudo. Olha o velho fazendo merda. Vai achando que porque o plantão é mais tranquilo. Que o sono vem menor. Porque a gente tá sem dormir do mesmo jeito. E só vamos dormir... A tarde. Pra dormir um pouquinho. Esperar a dona encrenca chegar do trampo. Aí a gente passa um tempinho com ela. Pra só então dormir a noite e amanhã começar tudo de novo. Essa rotina malereta. Pessoal lá da unidade noturna. Aí a gente vai fazer um rateio. Pra comprar um micro-ondas aí. Pra rapaziada esquentar a sua janta. É isso aí, pô. Custa nada, né, meu? Agir em prol da coletividade aí. Fala de óculos escuro, mas não tem necessidade, não. O clima tá bem nubladão. A tal da rotatória morfética aqui. O busão tá lá na esquerda, velho. Chega ali na frente e ele quer parar. Que é aquele lance... Eu não sei nem se eu publiquei esse vídeo que eu falei do... Da lojinha de passagem da cometa que tem aqui na frente. O busão encosta ali pra embarcar passageiros. E aí acaba... Monopolizando uma faixa. Já tem um parado aí, tá vendo? É bem aqui, ó. Ah, eu preciso parar no mercado? Ih, caralho. Que fila é essa, velho? Ah, que se for do mercado. Na volta eu vou. Olha que puta fila esse mercado, meu. Só quero sacar uns cobres aí pra... Pra botar na conta da dona encrenca pra ela pagar o cartão dela. Mas não vai ser aqui, não. Muito cheio. Vai se fuder. Pô, terça-feira, meu. Lotado desse jeito, com esse tempo, com esse frio. Tô fora. Pessoal tudo encapuzado na rua aí. Eu gosto dessa época, meu. Não sei você. Mas é bacana. Pessoal fica com uma aparência um pouco mais civilizada aí. Não com aquele ar de cambada de maluqueiro, de shortinho, chinelo. Um monte de pedestre avançando o farol ali na frente. Aí você passa em cima de um bosta desse aí e você tá fudido. As bicicletas cruzando ali também fora da ciclovia. Olha lá. Carregando um pedaço de cama. É Freud, rapaziada. Não sei se você percebe, mas chega esse horário. Quando eu já tô no segundo round aí, terceiro, às vezes. A gente vai ficando meio cansado. O papo já fica mais rarefeito. O assunto, né? Fica mais rarefeito. A gente já não troca tanta ideia. Mas é um cansaço. Puro cansaço. Hoje tem a semifinal da Copa. O joguinho que era pro Brasil tá jogando. Tem essa também. Um pouquinho do desânimo é porque a gente ia trabalhar hoje só até as 13. E depois íamos assistir ao futebol da Celeste. Aí acabou que não vai rolar. O Brasil tá fora. Vamos ter França e Bélgica hoje. Bélgica que nos eliminou jogando bem. O Brasil não jogou mal não. Acho que eu já falei isso. Muda de assunto, Will. Fica martelando a mesma tecla, porra. Parece véio. Aqueles véio que enfiam o negócio na cabeça e não tira mais. Fica repetindo aquilo parecendo um mantra, né? Ah, caralho. Quer ver que é na esquina de casa essa porra dessa obra aí? Dito e feito. Mas vamos virar aqui mesmo. Viramos. E já já nós voltamos. Obrigado por nos assistir até aqui. Clique no like. Inscreva-se no canal. Compartilhe o vídeo em suas redes sociais. E vamos que vamos. E é isso aí, rapaziada. Salve, salve. Seguindo a sequência do nosso rolê. Vamos então voltar para o trabalho. Nós temos que fazer uma pequenina escala aí no caixa eletrônico. Para sacar aquela grana que eu falei mais cedo aí. Para depositar na conta da dona patroa. Então a gente vai passar ali no extra. Lá tem caixa 24 horas. E lá a gente saca um cacauzinho, né? Eita, caralho. Quase que a mina vai de frente com o carro agora. Vindo na contramão de bicicleta. Faltou um peidinho para ela não vir parar dentro do carro comigo aqui. Já está atrasado já. Eita, nós. Peguei no sono, meu. Eu sempre deixo o computador para despertar. Justamente para se eu pegar no sono. A gente não perder a hora. Mas hoje não deu. Esqueci. Aqui acho que a gente ainda não passou nessas ruazinhas internas aqui do bairro Tupi. A chamada segunda zona. Que é a região entre a Kennedy e a pista. A primeira zona entre a praia e a Kennedy. A segunda. Fica entre a Kennedy e a pista. E a terceira da pista até o morro. Aqui é a segunda. Você viu aí que a gente cruzou a Kennedy, né? Então vamos voltando. Vamos ver se vamos conseguir estacionar aqui para sacar uma verbinha. Uma vaguinha marromendo aqui. Eu vou jogar o carro aqui mesmo. E a gente já volta rapidamente. Beleza? Beleza? E é isso aí. Já sacamos ali, ó. Os caraminguás. E agora a gente vai voltar para o trabalho. Vamos fazer presentes. Aí depois a gente dá uma saídinha estratégica e vai ali no banco perto da prefeitura mesmo. E deposita. Dá uma forçadinha aqui que eu não quero pegar esse farol fechado, não. E conseguimos. Já está muito atrasado para pegar esse farol fechado. Agora dá para ir na velocidadezinha padrão. Olha lá, mina. Com bebê na bicicleta, fora da ciclovia. Parabéns, hein, filha da puta. Isso mesmo. Essa cor na lazarenta, inclusive, estava lá no banco. Ficou três horas na porra do mesmo caixa eletrônico lá. Estava a maior fila por causa dessa mocoronga do caralho aí. Mesmo a filha da puta. E agora? Da esquerda ou da direita? Fica na da esquerda, vai. E torcer para termos feito a escolha certa. Eu acho que não. Porque os caras da direita já foram embora e os da esquerda estão parados aqui ainda. Esse golzinho aí da frente não está muito no apetite. É um caminhão aí na frente também que está com menos apetite do que ele. Então a gente vai pela direita. A gente vai pela direita. Ah, caralho. Então tá, deu para entrar. Saiu do caminhão. E voltamos para a direita. Porque esses caras estão passeando demais. Talvez você assista esse vídeo e deve achar que eu dirijo igual um xarope. Mas em momento algum eu passei dos 60 por hora, rapaziada. Claro que eu não estou passeando até desses arrombados, né? Porque eu não sei por que esses caras ficam andando devagarzinho, meu. Parece umas veias com caganeira. Vai tomar no cu. A porra de um cone no meio da rua. De novo eu vim para a faixa da esquerda e eu vou me fuder. Quer ver? É que esses caras vão andar? Não me fudir tanto assim. A gente joga aqui pelas direitas. Uma exceção à regra aí acabou entrando dentro do recuo. É difícil porque esses caras gostam de parar no meio da rua. Ai, caralho. É, e ninguém anda nessa cidade mais, mano. Olha lá, o Zé Ruela fora da faixa. Ela atrasou o lado de ninguém, passou correndo e tá de boa. Caminhãozinho fazendo propaganda, andando a um por hora. Mano, é proibido essa porra, velho. Esses caras não tomam a multa, não? Proibido andar com essas merda a um por hora aí. Tem um negócio no código de trânsito chamado velocidade mínima. A velocidade mínima de uma via é igual a metade da máxima. Se o cara tá a cinco por hora numa rua que a máxima é sessenta, como é o caso aqui, ele tá abaixo da metade da mínima. Abaixo da metade da máxima, que seria trinta. Abaixo de trinta o cara tá irregular, meu. Aí forma uma puta fila atrás de um lazarento desse aí. Caminhão parou na esquina também. Tá todo mundo certinho hoje, rapazinho. Mas o importante é que chegamos. Então aquele enorme abraço. E voltamos daqui a pouquinho para o trecho final do nosso rolê. Um abração. E é isso aí. Vamos para o encerramento deste rolê. Partindo para casa. Vamos encerrar de um jeito diferente. Chega de ficar andando pela quimbra. O cara parou, deu passagem e fui. Vamos encerrar de uma forma diferente. Hoje eu tô afim de ver o mar. O sol deu uma... Deu o ar de sua graça. Então a gente vai pela praia. Curtir a paisagem. Paisagenzinha diferente aí. Que você tá assistindo aí. Viu muito Kennedy por hoje, né? Vamos mudar um pouquinho essa história aí. Esquece de deixar aí nos comentários aí, mano. Sugestão de temas para tratarmos. Sugestões para o próprio canal em si. Para os vídeos. O que você quer diferente nesses vídeos aqui. Claro que não vai me pedir para bater o carro, né, velho? Chega de bater carro, mano. Vai cumprir minha cota de cacetada já. Carrinho aí dos serviços urbanos. Não parece, mas as carretinhas atrás do lado pra caramba também. Esse prédio à direita aqui. Uma vez eu vim ver o apartamento nele. Acho que era 350 mil, velho. O apartamento do tamanho de um carro. 350 pau. E do tamanho de uma van era 450. Eu conheço gente aí que comprou dois para fazer um. Eu não sei o preço do IPTU dessa porra, mas, velho. Pagar dois IPTUs, dois condomínios, cê é louco. Pra ter um apartamento habitável. Muita grana. Fora pagar 700 mil, né? Pra morar na Mirim. Essa grana aí, cê compra um pezinho legal ali pro Boqueirão, Guilhermina. Porra, adoro o bairro Guilhermina. Aqui onde a gente tá é o bairro Mirim. A gente tá passando aí pelos escombros aí do que eram quiosques. Teve um papinho aí, uma lenda. Diz que a prefeitura tá sendo acionada por ter demolido os quiosques. Eu não sei se é verdade, não. Aliás, eu acho que não é. Tratam-se de imóveis públicos. Pertencem à prefeitura. A prefeitura faz o que quiser, pô. Uma vez que tomou a concessão de volta, pode demolir, pode explodir, pode enfiar no cu. Pode fazer o que quiser com essa porra. Que é feio passar e ver esses montes de entulho, ué. Demorou pros caras fazerem uma faxina nessa bagaça aí. Tirar esses entulhos aí. Pelo menos voltar a ter uma carinha mais bonitinha o calçadão, né. Temporada tá chegando, rapaziada. Você vai ver isso aqui no verão. Aliás, no verão você não vai ver porque eu não vou passar por aqui. Isso aqui é um inferno. Farofaiada do caralho aqui. Mas vamos falar sobre eles mais pra perto aí da invasão. Essas pragas. Aí você já viu que eu não gosto, né. Nosso rolezinho aí. Pra finalizar dois dias de trabalho. Felizmente a jornada foi só dupla, não foi tripla. Mas amanhã começa a jornada tripla. Então a gente vai pra casa. Dorme um pouquinho. São 3h20 agora. Então a gente vai dormir aí até as 18h. provavelmente umas 2h das 16h às 18h, mais ou menos. Talvez um pouquinho depois das 16h. A gente dorme um pouquinho. Acorda. Quando for umas 9h, 10h da noite, dorme de novo e aí vai direto. Aí vai até começar aí a... A nossa jornadinha do milhão. O cara deu o alerta. Vai encostar. A gente bota de lado. Passa. E segue o fluxo. Já estamos chegando já. Pela praia é rapidinho também. É que a máxima aqui é... É menor que ali pela Kennedy. Mas não tem os faróis, né. E hoje a gente deu um pouquinho de sorte porque não tem tanto carro. Tem um cara apertando aqui, querendo passar. Mas eu vou a 40, velho. A máxima é 40. Deixar mais passado que eu já tô deixando, não dá. Já deu uma reduzida agora. Não é capaz de querer entrar, não. Segue atrás aí. Vamos virar aqui. E é isso. Com isso acaba nosso passeio. Não sem antes pegar um cara na... Atravessado na rua aqui. Encerramos nosso passeio. Desejo a vocês um... Um excelente dia. E peço que deixe seu like no vídeo. Compartilhe. Se inscreva no canal. E ative o sininho pra receber notificações de novos vídeos que eu publicar. Aquele abraço. E até a próxima. E aí... E aí... E aí...